A colisão envolveu este veículo Gol e este Fiat Strada na Avenida Tupi em frente ao Sistema S na zona norte da cidade. Ninguém se feriu, mas os danos materiais foram grandes, principalmente no Gol, que cortou a frente do veículo Fiat Strada. Dia de sorte para os motoristas, que não se machucaram, apesar da violência da batida, e foram atendidos no local pela equipe de socorristas do Corpo de Bombeiros, sem necessidade de encaminhamento à UPA. Este tipo de acidente acontece com frequência no prolongamento da Avenida Tupi, tanto aqui na zona norte, quanto lá na zona sul de Pato Branco. Acontece que a Avenida Tupi é uma via intransponível, está lá no Código Brasileiro de Trânsito. Quando tem os tachões, quando tem a faixa dupla contínua, significa que a via não pode ser cortada em nenhuma das suas direções. Aí o pessoal acaba, por vezes, saindo, por exemplo, aqui do caso do posto de combustíveis, cortando a avenida para seguir seu destino, provocando os acidentes. A equipe de trânsito do terceiro BPM esteve no local. O soldado Carlos destaca que situações assim tem provocado inúmeros acidentes, o que, além de prejuízos, gera multa de natureza gravíssima. A situação da multa vai ser uma correção administrativa, uma punição administrativa. Do meu ponto de vista, o problema é esse. Quando envolve um terceiro ou outras pessoas, aqui na situação nossa hoje foi dois veículos, se fosse um automoto, provavelmente o condutor da moto estaria gravemente ferido. Obrigado. Obrigado.